Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Esse diagrama, para quem quer aprender realmente, damas, é fantástico, né? É fantástico. Eu vou primeiro mostrar para vocês, depois eu vou fazer os comentários, que é simplesmente fabuloso, né? Então vejam, vamos ver o que está acontecendo aqui. A branca veio para atacar a peça. É claro que se jogar essa daqui, é só ir lá e vai ganhar a peça. E vai ganhar a peça. Aí ela vem, ataca, foi, veio, veio, atacou, veio, tomou, veio. Aí veio, vai, vem, tomou e veio. Quando veio, deu lá, ó, e tomou para trás. Aí toma, encosta, toma e fim triste de amor. Por que que acontece esse tipo de coisa, né? Veja, você foi, né? Ele poderia, inclusive, protelar um pouco aqui, ó. Só que aí vai lá, vai trocar e vai dar a mesma, basicamente a mesma, né? E ainda vai ter o ataque ali, né? Então ele optou, ao invés de vir, foi o estoque, o... Essa partida foi em 1977. Estoque e Grebenar, Grebenar. Então veja, quando ele ataca aqui, Quem tá fazendo o curso de fotografia comigo, né? Nas lives, já sabe como que funciona. Então veja, como que você vê uma combinação dessa? Você tem uma asinha ali, ó, as três peças, Que chegam na casa 17. E quando você joga pra cá, pra apoiar na 39, Você vai ter uma asinha aqui, lateral, Com as três peças que chegam na casa de ataque, 33. Como a branca tem, ó, um, dois e seis tempo, E a preta tem um, dois e quatro tempo, É claro que a branca chega primeiro. Então como você vai fazer os três ataques, Ela tem três defesas, Você tira mentalmente esse quadrado daqui, Você põe essa peça cá, ó. E essas três peças vai atacar. Então sumiram essas peças do tabuleiro. E lá a mesma coisa, olha. Você tira as três peças, Coloca uma aqui na casa 17, Atacando sua peça. Que essas três também sumiram, Duas foram tomadas, E uma tá aqui na casa 22. E aí você vê o golpe. Porque o nome difícil eu esqueço toda hora. Porque o Grebenar caiu no golpe. São dois motivos que eu acredito que ele caiu no golpe. Porque é até simples de se ver o golpe. Né? Num nível igual eles aí de GM, GMI. Não é um golpe complicado de se ver. Porém tem a natureza humana aí no jogo, né? Então Grebenar, Provavelmente são dois fatores Que o levaram a cair na combinação. O primeiro fator, É que às vezes você fica tão incutido em defender a peça, Gente, você não se atenta Que após a defesa da peça vem o golpe. E nessa posição, Para ajudar, Ainda tinha outro golpe Que parecia ganhador e não era. Ficaria melhor É... Oh, meu Deus do céu. Pro... Grebenar. Grebenar. Ficaria melhor pro Grebenar. Então veja, Qual que é esse outro golpe? É esse daqui, ó. Esses golpes, Eles desviam a tensão. E aí Grebenar estaria melhor. Né? Veja, Provavelmente isso desviou a tensão dele. Tá? Porque tá difícil você ver, Porque a peça sai, E tira essa ainda, ó. Pra fazer o zelo, né? Então, provavelmente, Gente, Grebenar pode ter visto esse golpe aqui, ó. Tanto faz, Tanto faz, Tomar de um lado ou do outro. Aí joga, Toma, Dá, Dá, E dá, ó. Agora não pode, Não pode vir que dá lá, ó. Né? Só que aí jogaria cá, ó. A hora que ele joga lá pra, É, Tentar alguma coisa, Né? Se joga cá, ó. Veja, Agora ele não pode, E o Grebenar ficaria melhor numa posição. E a oposição ainda tá com o Grebenar. Né? Veja, Essa oposição é simples contar. É só trazer cá, ó. Deu casa preta, ó. Então, Quem joga não tem a oposição. A oposição aqui tá com as pretas. Né? Então, veja, E se ele não cai no golpe, Ele vai ter que deixar essa peça passar, ó. Né? Então, ele também não pode ficar pra cá. Não pode ir pra lá, ó. Né? Então, ele teria que deixar essa peça aqui passar, ó. Aí ele vem, ó. E aí já é, É complicado, ó. Veja como que é complicado. Né? Então, o Grebenar ficaria bem. Então, provavelmente, O que ele não viu foi isso daqui, ó. Que ele ficaria com as duas comidas e que dava tempo De fazer essa anarquia aqui e ganhar a partida. Né? Então, resumindo pra vocês. Quando chegam em posições aonde vocês avançaram a peça, Nas damas de 100, O mesmo tanto que a peça avançada é forte, Ela é alvo de ataques. E uma sequência de ataques, Como nesse caso, pode vir acompanhado de um golpe terrível, ok? Pode ser um golpe simples ou um golpe mais complicado, ok? Então, é isso aí, meus amigos. Gostei muito desse vídeo. Gostei demais mesmo. Perfeito? E vamos continuando com a saga de damas de 100. E eu tô fazendo lives em damas de 100, Não com horários pré-marcados, Igual as lives de 64. Mas, de vez em quando, Eu vou começar a fazer algumas lives de 100 casas aí. Ontem teve uma e eu gostei também. Joguei só uma partida, ok? Um grande abraço aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.